Aí o senhor também, aí o senhor também, olha só que lindo que vai ficando os rastinhos mesmo. Ô, ô, o senhor não, o senhor não é pra ir, o senhor é pra ficar aqui comigo, hein? O senhor é pra ficar aqui comigo, não é pra ir não, rapaz, não é pra ir não. Olá galera, estamos de volta, pessoal, com mais um vídeo aqui do nosso quintal. Pessoal, hoje nós vamos estar limpando o nosso viveiro, pessoal. Hoje não é hoje. Hoje não é hoje? Não. Hoje é o quê? Hoje é de manhã. Hoje é de manhã, mas hoje? Então, mas é hoje. Que dia que é hoje? Hoje. É hoje, então. Então, pessoal, aí hoje a gente vai estar limpando o nosso viveiro e vamos estar desinfectando o nosso viveiro aqui, nosso galinheiro, tudo. Vamos fazer uma geral aqui hoje. Jogar aqui pra você desinfectar o seu galinheiro, pessoal, o seu viveiro aí. Você pode estar usando o cal, o cal virgem, né, pessoal? Aí faz uma limpeza igual a que estavam os franguinhos aqui, né? Então tem muita bactéria aqui, né? Tá revirado aqui, né, gente? Então, sabe que um galinha, ele solta muita caca, né? Então, aí fica dessa forma. Então tem que sempre estar limpando. Ainda mais aqui que tá no chão, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou estar tirando, limpando tudo aqui com a vassoura, com o rastelo. Vou estar limpando essa parte aqui também. Vou jogar o cal pra matar as bactérias, né? E logo após o cal, vamos estar jogando novamente aqui a areia em cima do cal. Pra estar colocando areia limpa aqui pra eles, né? E ficar bem desinfectado aqui o viveiro deles. Ali também, na parte das galinhas ali, eu vou estar também jogando um pouco de cal ali pra poder estar matando aqui também as bactérias dessa parte aqui das galinhas, né, pessoal? A parte que tá aqui os frangos... as galinhas gigantes, né? O galo gigante. E aqui tá os franguinhos mestiços gigantes. E alguns aqui do quintal mesmo, que é mestiço do brama ali com as galinhas ali. Então, a gente vai estar fazendo aqui hoje a limpeza, beleza? Acompanhe no vídeo aí. Olha só, pessoal. Nós aqui limpando o viveiro, ó. Desse dado de cá, né? Olha aqui a bagunça que tá aqui, ó. Limpando aqui. E o pavão ali, ó. Se subindo, ó. Olha só. Vamos ver se ele deixa a gente... Ah, ele vai baixar. Fez barulho. Olha lá, ó. Vamos ver se ele vai continuar. Fez barulho que ele vai parar. Ah, não. Olha só, gente, que da hora. Vou aqui limpando aqui e ele lá, tudo, tudo, ó. Vai baixar a cauda. Tem muita ave aqui junto aqui, gente. Muita ave. Hoje a gente vai estar se separando. Vou limpar aqui. Até os franguinhos coloquei aqui pra catar as quereirinhas aqui, ó. Aqui, pessoal. Tem que limpar bem limpinho agora. E pra você estar fazendo a desinfectação do ambiente, joga o cal. Cal virgem. Todo no ambiente, tudinho aqui, ó. Vou jogar o cal aqui, tudinho aqui e vou também jogar ali e vou estar completando com areia. Após jogar o cal, aí você pode estar jogando areia em cima do cal. Que é pros pavão, pros fazão. É, o viveiro com areia é o melhor jeito que tem, pessoal. Tem que ter areia no viveiro deles. Tem que ser com areia. Bastante areia de preferência. Que é onde eles se banham no pó, né? Na poeira ali, né? Então eles precisam de ter areia. Pra eles poderem estar tomando aquele banho de terra ali. Que ela se espojando ali na terra aqui. Que fica, né? Sempre, né? E até fazer mesmo o ninho também. Eles fazem o ninho pra botar. Fazem na areia, né? Se fizer com o piso, pessoal. O que acontece? Ela pode quebrar o ovo a hora que ela põe o ovo. Então tem que ser na areia. Tanto do pavão, quanto do fazão. Pavão e fazão tem que ser sempre na areia, assim. Olha aí, galera. Prontinho. Já está limpo. Já está limpo já o viveiro, né? Ó. Rapei todo aqui o... Os entulhozinhos que vai ficando, né? De folha que a gente vai colocando aqui pra eles. E vai ficando aí. Né? Os dejetos dele. Saíram todos. Agora é só jogar o cal, pessoal. Agora a gente vai jogar o cal aqui. E logo após o cal, a gente vai estar jogando a areia. Olha só. Aqui está o cal. Olha pra vocês verem, então. Cal virgem comum. Esse aqui é o cal virgem. Aquele cal que... Que ele ferve, né? Quando você coloca água, sabe? Aquele cal que esquenta bastante. Ele mata todas as bactérias, pessoal. Melhor jeito pra você matar as bactérias aqui do seu viveiro, do seu galinheiro também, né? Pode estar desinfectando tudo com esse cal aqui. Agora a gente vai passar as aves todas pro outro lado, né? Vamos passar todas eles pro outro lado lá. Pra gente jogar o cal deste lado aqui, né? E após a gente estar jogando aqui, a gente vai estar passando eles pra cá e jogando eles, jogando o cal pro outro lado. Beleza? Vamos fazer eles irem pra lá, né? Vai lá, vai. Vai. Faz mãozinha pro... Ver se color, né? Vem cá, vem. Vem cá, você. Vem. Vem. Vem cá. Calma. Vem cá. Vem cá. Ei. Ela quer sair pra lá. Do outro lado. Tá dando um show aqui. Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, sim. Vai, franguinho. Vai. Tá catando as bactérias aqui, ó. Vai você. Vai pra lá também. Você. Vai você. Ei. Vou ter que pegar esse pauzinho aqui. pra tacar eles. Vai. Vamos. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Ei. Não é aqui. Aí. Agora eu vou fechar a porta aqui. E vou jogar o cal aqui desse lado de cá, pessoal. Beleza? Então aqui, pessoal, você pode estar usando uma vasilha pra estar jogando o cal. Ou você pode jogar direto com o saco mesmo, né? Com a vasilha você consegue espalhar melhor, né? Deixar bem uniforme. Olha só. Vai jogar. Pode jogar bem. Pode jogar nas paredes também. Não tem problema. Todas as bactérias que tiverem, elas vão morrer, né? Todas as... É até bom jogar nas paredes. Jogar em tudo. Joga em tudo que... Aí ela vai pegar bem a... Como tem bastante cal. E esse cal aqui, ele não é caro. Ele é um cal, sim, super barato. Eu paguei sete... Sete e noventa nesse saco aqui de... De vinte quilos. Então dá pra fazer... Dá pra jogar... Assim num... Num ambiente bem grande. Num quintal bem grande. Aqui como é pouco aqui, ó. Vou jogar bastante. Vou jogar bem. Deixar bem... E dá... Que tiverem... Nossa! Agora atacou. Atacou pra valer aqui, ó. Daqui a pouco eu começo a espirrar aqui, gente. Nossa! Tá artenando na... Tudo bom? Você usar uma máscara, pessoal. Usa uma máscara... Que é o recomendado, tá? Não faz sem... Sem usar máscara... Porque pode te prejudicar a saúde. Beleza? Então... Eu recomendo aí... Você está usando uma máscara. Olha só como que ficou, gente. Olha só como que ficou. Vou mostrar pra vocês... Ali por fora. Ficou... Bem... Bem uniforme, né? Agora eu venho com o rastelo... E vou dar uma espalhada... E vou dar uma espalhada... Dá uma misturada nele ali com... Com a... Com a areia de baixo. E após eu venho com a areia por cima disso aqui. Beleza? Vou mostrar depois como que vai ficar. Olha só, galera. Como que ficou aí, então, pessoal? Então a gente já... Jogou o cal aqui... Joguei o cal... Na primeira mão de cal... Aí que eu fiz... Peguei... E passei o rastelo... Misturando... O cal na... Na areia... Nele baixo. Aí eu joguei mais uma camada de cal... E aí joguei agora a areia... E vamos passar agora os bichinhos pra lá, pessoal. Vamos passar eles aqui agora... Pra esse lado de cá. Olha como eles estão aqui, ó. Tá todos eles aqui. E eu vou passar eles todos pra lá agora... E vou estar fazendo o mesmo procedimento... Nesse lado de cá, gente. É... Isso é uma maneira muito boa... De matar as bactérias do viveiro, pessoal. Muito bom. Mata tudo mesmo. Não fica nada. Os bichinhos já estavam se movendo... Ali por cima do cal ali. Ó, vamos passar eles pra lá. Olha só o galizezinho que eu não... Vem cá. Você não. Você não vai passar, não. Você vai... Vai ficar aqui comigo. Vamos passar todos eles lá agora. Vamos passar o pavão. Ó, o pavão. Vai. Vai, seu blue. Esse é o blue. Meu filho colocou o nome dele de blue, né? Então vai... Vai acabar ficando de blue mesmo. Olha lá, ó. Olha eles como é que já... Já estão já... Tipo, olhando... Desconfiado. Será que é aqui mesmo a minha casa? Será que é aqui mesmo o meu ambiente? Né? Olha lá. Ele já pulou no puleiro. Vamos passar esses dois aqui. Vamos passar esse... E se ele ficar... Ele não quer ir, não. Ai, senhor vai ter que ir também. Vai, vai, vai. Vai, senhor também. Vai, o senhor também. Olha só que lindo que vai ficando os rastinhos mesmo. Ô, ô. O senhor não. O senhor não é pra ir. O senhor é pra ficar aqui comigo. Hein? O senhor é pra ficar aqui comigo. Não é pra ir não, rapaz. Não é pra ir não. Olha só, pessoal. Agora eles vão fazendo todos os rastinhos deles aqui, ó. Na areia. Vai ficar bonitinho aqui, ó. Eu tenho o renite. Tenho o renite aí com o cal ataca, né? Com a poeira, né? O pó. E ataca a renite. Joguei lá também, lá pro lado das galinhas já, né? Já joguei lá. E... E agora só falta mesmo esse lado de cá agora pra gente tá fazendo. Esse lado de cá eu vou tá jogando agora e colocando areia. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Aqui é mais mesmo pra mostrar pra vocês como que ficou. E o que vocês podem tá fazendo aí pra matar as bactérias do quintal de vocês. Pra quem... Acredito que a maior parte dos criadores aí já sabe, né? Sabe como é que faz. Mas pra quem tá iniciando agora. Num criatório aí. Num... Num viverinho, alguma coisa. Pode tá fazendo esse procedimento aqui que fica muito bom, pessoal. Pode tá usando o cal. E... E tá fazendo esse procedimento aqui. Isso. O senhor vai ficar aqui, ó. O senhor vai ficar aqui não. O senhor vai sair pra fora agora. Vai lá. Vou abrir aqui. O senhor vai sair lá. Vai cantar lá fora. O senhor... O senhor Kiko. Vai lá, Kiko. Vai. Vai. Não dá pra ficar andando atravessadinho aí, não. Vai, 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 vai. Aí. Agora sim. Então é isso aí, galera. Quem gostar do vídeo aí, não se esquece, pessoal. De deixar o like. Você que não é inscrito no canal aí. Tá assistindo nossos vídeos. E não é inscrito no canal. Se inscreve no canal aí, pessoal. Pra ajudar a gente aí. Fortalecer o nosso canal aí, pessoal. Beleza? Muito importante você se inscrever. Você que assiste os vídeos. E não tá inscrito. Não custa nada, gente. Se inscreve pra fortalecer aí. Pra dar uma força pra gente continuar fazendo o vídeo aí, pessoal. Porque a gente precisa muito dos amigos aí. Que o canal sem vocês não é nada. Beleza? Então agora a gente vai tá finalizando o vídeo aqui, ó. Eu vou tá fazendo esse outro lado de cá. E vou separar os fazões pra esse lado de cá agora. Beleza? Valeu, valeu. Acompanhe no próximo vídeo, pessoal. Os fazões já separados aqui no viveiro. Beleza? A gente vai tá fazendo outro vídeo. Pra vocês verem como eles vão estar no outro espaço ali agora. Beleza? Valeu, valeu. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera.